Música Fala galera do Youtube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, desafio de corrida no percurso de choque Desafio de corrida, skip de toilet com o homem TV e o homem câmera Temos aqui 5 personagens de cada time Coloca aí no comentário qual é o seu skip de toilet preferido E vamos ver o que vai acontecer Já tá todo mundo preparado, o percurso é bem grandão A gente vai acompanhar aqui com o helicóptero e vamos lá Todo mundo preparado e vamos começar a corrida Música 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 É galera, como vocês viram aí o homem TV levou a melhor praticamente a corrida inteira E no finalzinho o homem câmera passou ele e conseguiu pegar o primeiro lugar Música